Feliz Natal para vocês, não queremos perder dinheiro, principalmente cantando as canções para você, todos os profissionais, mais precisamos do coração, se você sabe as canções, canta com a gente que não sabe, isso é o que vai ter mais para nós, percebe? Tá! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, prospero ano e felicidade a uma, quem vai cantar comigo, hein? Feliz Natal, prospero ano e felicidade a uma, quem vai cantar comigo, eu quero dar a glória a Cristo, eu quero dar a glória a Cristo, eu quero dar a glória a Cristo, ele me salvou, eu quero dar a glória a Cristo, eu quero dar a glória a Cristo, eu quero dar a glória a Cristo, eu quero dar a glória a gente que vem, eu vou dar a glória a um ano e felicidade a uma, quem vai cantar comigo, eu vou dar a glória a uma, quem vai cantar comigo, hein? Feliz Natal, Надal, né? Feliz Natal, prospero ano e felicidade a uma, quem vai cantar comigo, hein? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad um profe do ano e felicidade I wanna wish you I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart